Hoje aí no vídeo, tô com o seu professor, irmão Amo, ele quer contar mais coisa ainda do ensino, que eu não tenho nada, para estar aqui, tô com o seu professor, irmão Amo, ele quer contar mais coisa ainda do que eu estou com o seu professor, e a dona trabalha é para ter criança e estudar em casa. Eu só ia me seguir, vem me perguntar, muito para fazer isso, mas é tão preparado. Tenho que auxiliar aquele que enxergava a responsabilidade da produção. Eu só ia me entender, Pai, eu não sei se... Obrigado.